Cadê o JV? Cadê o JV? Cadê o JV? Qual foi? Fazeada. É o seguinte... Eu acho que você já deve imaginar o que rolou. Rolou o cabine do Segredo aqui, todo mundo votou. Saiu uma galera, e tá votando uma galera com menos um. De ouvido, felizmente, meteu o pé da casa. E só ficou a gente. É sério ou vocês tão zoando? Sério, sério, sério. Tô mal. Real. Tô muito mal. Alguém tem um lencinho pra emprestar? Cada um tinha que dar dois votos. E a pergunta, vocês sabem como é que era? Sim. É... Sabe, o palhaço da casa... Quem achava que era o dono do circo, eu botei nele, pros erros que ele cometeu comigo. Não sabia. Por que ele não me escutou a gente? Mas não é só você, a Paula, todo mundo falou pra ele, todo mundo alertou ele. Eu cheguei faltando quatro dias, dava tempo dele mudar. Todo mundo falou desde o começo pra ele. No meio do date. Aí tu leu o tablet aí, aí mostrava os votos. João Vitor, você recebeu 11 votos. JV foi um pivô de muitas brigas que me envolveram aqui dentro da casa. Então ele não está agora na casa, me causa mais um alívio. Pelo menos mandou a real. Vai ser o seguinte, todo mundo vai falar em quem votou e por quê. Joguei querendo saber o que rolou, quem votou em quem. Quero saber a real. Acho que é isso que importa, é a sinceridade. Então depois não adianta reclamar. Eu votei no JP e joguei o voto fora nela porque eu sabia que ela, ela, ela e ela... Ela quem? E você? Isa. Na Isa, desculpa. Joguei meu voto na Isa. Joguei meu voto na Isa porque eu sabia que você, 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 você não iam votar não. Beleza, Mari. Eu também, eu votei no JP e justifiquei pelos motivos que ele fez comigo. Relaxa, relaxa. Segue. Aí, já. Votei na Isa porque dentro das pessoas que estavam lá na festa é a pessoa que eu tenho menos proximidade hoje dentro da casa. Fechou. E o meu segundo voto foi na Isa e não é nada particular pessoal nosso porque eu adoro você. Algumas pessoas que votaram em mim me decepcionaram muito mais do que outras. O que mais me surpreendeu de todos foi você. Tô muito decepcionadaça. Beleza, é seu direito. Claro que é meu direito. Mas não acho que foi por maldade. Não acho que é por maldade. Por bondade não seria também. Essa foi direta. Se você tá decepcionada comigo, beleza. Te peço desculpas e tô te afirmando que você não seria minha opção em outra situação. Só que eu não vou ficar aqui batendo numa parada que tipo, na boa. Tá aí. Um brinde ao João Vitor. Carta número 10. Verdade ou consequência. A pessoa que tirar essa carta deve escolher uma pessoa da roda para uma verdade ou consequência. Consequência da Thais me dá um beijo. A brincadeira é muito boa. Veio num momento oportuno porque tava um clima bem de luto na casa. Então, vamos ver. Tchau. Tchau. Obrigado.